Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Maggie, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês estão gostando bastante. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas de bijuteria que eu fiz pelo preço único de R$ 11,90. Gente, que fique bem claro, esse vídeo não é um público editorial, não estou recebendo nada pra fazer esse vídeo, mas pra mim dica boa é dica que tem que ser compartilhada. Encontrar bijuteria hoje nesse preço tá muito difícil. Eu sou uma viciada em maxicolares, eu tenho coleção de maxicolares e eu uso maxicolares desde, acho que da minha faculdade, do finalzinho do colegial, faculdade. Então faz muito tempo que eu me formei já, desde essa época eu uso maxicolares direto. E é um vício e os maxis estão cada dia mais caros, né? Tudo tá ficando cada dia mais caro, então vamos compartilhar a dica, né? Bom, os acessórios são dessa loja, eu acho que é Arfi, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acredito que sim, porque o R e o F estão em minúsculo, então não é A-R-F, não sei. Me corrijam se vocês souberem. Eu descobri essa loja quando eu ainda tava na faculdade, então naquela época era R$5,99, R$5,90, era bem baratinho, então todo dia eu ia lá e comprava um colarzinho, eu tinha vários, mas naquela época os colares que eu gostava eram aqueles compridos, que estavam bem na moda. Hoje eu tô a louca desse maxi colar que é gordinho, que é cheinho, né? Bom, falei, falei, falei e não mostrei nada ainda, né? Vamos lá. O primeiro item é esse aqui, ele tem algumas medalhinhas aqui na parte de baixo e ele é trabalhado com pedrarias de cristal e pedraria preta, então eu achei muito legal. Eu tô muito apaixonada por esses maxi colares de moedas, tanto o borrô como o gipsy, então esse daqui pra mim é um colar de medalhinhas mais sofisticado, eu adorei, adorei. Eu entrei na loja por ele e acabei trazendo vários outros. O segundo foi esse daqui de pérolas e ele tem uma trama dourada, é como se as pérolas tivessem sido crochetadas com uma linha dourada e algumas pedras transparentes, alguns cristais. Eu achei lindo, 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 lindo também. Gente, eu não me recordo se é R$11,90 ou R$11,99 ou R$10,90. Mas eu vou me informar e coloco aqui no vídeo, tá? Um outro item é este daqui, ele tem franjas de corrente e tem essa pedrona aqui enorme, linda, maravilhosa. Então ele é assim, eu amei também. Tem esse outro, que ele é um colar em prato envelhecido. Lindo, 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 lindo. Ele tem correntes, tem pedras, tem strass, tem de tudo. E fica maravilhoso, dá um up em qualquer visual. Trouxe também este daqui. Ele é lindo, ele tem esse cordão de rabo de rato encerado. Que é muito legal, eu gosto de colar assim pra dias muito quentes, né? Dias de muito calor. E aqui embaixo, ele tem um coração dourado, enorme, maravilhoso. Eu sou bem birua, bem esdravagante, então eu gosto de coisas bem chamativas. E esse daqui é lindo. Aí comprei esse mix de pulseiras. São cinco pulseiras, uma é de pérolas, tem duas que elas são brancas, né? Meio off-right, que são muito estilosas, desse estilo de molinha que eu adoro. Tem uma outra com pedraria bege, nude, em tons nude. E um outro também bem nude, bem gracinha. E aí, já tinha feito as minhas comprinhas, estava indo embora. Gente, na hora que eu fui pagar, a moça do caixa estava com um colar maravilhoso. E uma pulseira incrível. O que que aconteceu? Saí da loja, fui embora. Aí fiquei pensando nisso pelo caminho, pensando. Voltei. Moça, eu vou querer mais esse aqui. Esse aqui é o que a moça do caixa estava usando. Eu fiquei apaixonada e eu não tinha visto lá nas prateleiras. Então, ele é um dourado fosco, com muitas pedrarias. E é bem delicadinho. E tem a corrente bem larga, bem bonita aqui em cima. Ah, e a pulseira foi essa daqui. É um bracelete. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto dessa cor, porque eu tenho a impressão que essas bijuterias nesse tom duram mais. Ela é toda de caracolzinho, uma graça, uma fofura. E esse de medalhinhas, que eu fui olhar a vitrine de novo e acabei encontrando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu comprei essas peças na rodoviária do Tietê. Eu estava passando por lá, entrei. E quando eu vou na rodoviária, quando eu passo em algum metrô que eu sei que tem dessa loja, eu já fico louca, porque o preço é bom. Sempre tem alguma adaptação das tendências num preço bem em conta, que vale super a pena. A durabilidade é, na medida do possível, muito boa. Então, eu acho que vale, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês têm alguma outra dica de lugar de preço único que venda bijuterias, ou que venda qualquer coisa, porque eu sou apaixonada por lojinhas de preço único, deixa um comentário aqui pra eu saber. Me conta que eu vou adorar conhecer o lugar, tá bom? Eu não sei, ao certo, se tem dessas lojas em outros lugares, mas eu sei que em São Paulo tem vários metrôs, tem lá na rodoviária do Tietê, e eu acho que procurando no Google deve ter mais endereços, tá bom? Então é isso. Vamos compartilhar boas dicas, que economia preço baixo. Boas dicas são sempre bem-vindas, né, gente? Se você gostou, não esquece do joinha pra me ajudar na divulgação, se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhuma das próximas atualizações. Me segue lá no Facebook, lá no Instagram, onde você acompanha a minha vida em tempo real. No Instagram é o arroba Megzita, e na fanpage é o Megzita.com, tá bom? Então é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!